Gosta de make boa e baratinha? Vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha sobre 3 batons que eu comprei por 3 reais cada. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam 3 reais? E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é uma resenha bem rapidinha sobre esses 3 batons que eu comprei numa loja que é tudo por 10 reais ou menos de 10 reais. Se você não viu, vou deixar o vídeo aqui no card, mas hoje vou falar desses batons que são batons nudes da coleção da Ricoche e da Louis Anse. Vou contar tudo pra vocês sobre a durabilidade, pigmentação e se são bons mesmo. Bom, como eu disse, eu comprei por 3 reais, na verdade foi 3,33, cada batom. Lá tem vários batons de diversas cores e eu escolhi as cores mais pro tom de nude e o Malva, que é o da Ricoche, que ele é um tom mais pro avermelhado. Começando por ele, ele é da marca Ricoche, Ricoche, não sei como que fala. Ele é um tom mais pro avermelhado e ele tem a durabilidade muito bom. É fácil de passar, ele é mate, ele é cremoso, mas ele é mate, então você consegue ter uma facilidade pra passar. Todos eles têm isso, você consegue passar fácil. Não resseca os lábios, né, igual outros batons mates. Eu tenho alguns outros batons que foram mais caros e são mates e quando passa é difícil de passar e resseca os lábios. Não é isso que acontece com esses batons. E eu comprei esses dois aqui também, que são da Louis Anse, mas são de coleções diferentes. Esse aqui é das minhas cores e esse aqui é boca nude. Eles são, eles tendem para o nude, mas tem uns nuances diferentes. Esse aqui, ele é a cor 2, ele vai mais para o laranja. Quando você passa, ele é bem claro e vai para o laranja. Eu gostei muito do tom dele também. Ele eu achei assim, um pouquinho... Na hora que você passa, ele dá umas falhas, então você tem que ir passando direitinho pra não ficar falhado. Ele foi um pouquinho assim que eu achei um pouco mais ruim. Os outros eu achei ótimo e esse aqui ficou meio que a desejar, mas pelo preço eu achei ele ótimo. Esse aqui, ele é um tom mais de amarronzado, que inclusive é esse aqui que eu tô na boca. Ele é das minhas cores, ele é o tom 2. Eu gostei muito desse tom, é o que eu tenho mais usado pro dia a dia. Acho que combina mais comigo, é uma cor mais quente. Esse aqui é uma cor mais clara, mais pro laranja, uma cor mais aberta. Esse aqui é uma cor mais fechada. E eu gostei muito desse tom aqui. Gostei de todos os tons, mas o meu preferido é esse aqui. Em relação à durabilidade, todos têm a durabilidade muito boa. Eu passo pela manhã antes de ir trabalhar e até umas 4, 5 horas da tarde eu ainda estou com batom. Mesmo lanchando e tudo, ainda fica o batom. Então tem uma durabilidade muito boa. Não dura o dia todo, claro, mas ele também não sai facilmente. Esses batons também não transferem muito. Quando eu bebo alguma coisa, eu vejo que saiu um pouquinho do batom. Mas não é aquela coisa trabalhosa que sai, transfere, faz bagunça, mancha tudo. Nada disso. Eles têm a fixação e a pigmentação muito boa. Inclusive, por ser 3 reais, gente, eu achei esses batons sensacionais. Eu achei até melhores do que outros batons mais caros que eu já tive, que eram mates. Eu achei esses aqui melhores. E é isso, gente. Vou deixar aqui o endereço da loja onde eu comprei e o vídeo onde eu fiz a resenha das comprinhas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe aí com as suas amigas sobre esses batons baratinhos e que são ótimos. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.